Olha o ladrão invadindo a loja na avenida João Antônio Leitão na Pissarri, olha o ladrão aí, rapaz, vou te dizer Ele entrou pelo telhado da loja e carregou vários produtos e o dinheiro que estava no caixa Ele disse, não, vou carregar o que tem aqui, aí abriu o caixa e disse, quer saber, vou pegar uma grana também Tá se escondendo pra quê, filho de Deus, tu tá sendo... Rapaz, ele anda com... é um celular que ele usa como lanterna, né? Rapaz, vou te dizer, antigamente era uma lanterna, velha, daquelas antigas de pilha Agora ele carregou o celular dele e foi roubar a loja, né? Minha nossa senhora, olha a cara dele, tá todo mundo te vendo, vai pra cadeia, vai pra cadeia Porque é ladrão, porque não quer prestar, porque não tem regra de sobrevivência, olha isso aí, ó Deu ruim pra ti, nego velho, roubou, carregou o dinheiro e agora tá famoso aqui no Cidade Alerta Que era Deus não seja encontrado e flagrado daqui pro final da noite, né?